Boa noite, galera linda! E aí, gente? Chegou o grande dia, hein? Chegou o grande dia, meu Deus! Meu coração já tá aqui batendo a mil, meu Deus! Todo mundo falou, ih, vai demorar muito, não sei o que... Chegou, hein? E a nossa família tá doida, né, gente? Todo mundo quer saber aí, gente. Nossa família tá doida. Minha mãe, teu pai, tua mãe, meu pai, meu Deus! Nossos avós! Todo mundo ligadinho aí hoje. E você, assim, cara, compartilha essa live aí pra galera. Copia o link aí em cima do YouTube. Manda pro teu... Faz uma lista de transmissão rapidinho. O resultado vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Fala, gente, ó, caraca, Débora e Lucas vão falar lá, você é menino, sou menino e tal. Que é muito legal. E vai ter uma surpresa pra vocês aí que ficaram no final. O que eu mais acho legal, gente, é que... Eu tava pensando... A gente tá vendo um vídeo hoje de um parto, né? E pode a criança diz... Daqui a quanto... Não sei quanto tempo, quando a... A criança. A criança tiver, sei lá, com 35 anos, não sei. Quando ela ver esse vídeo, ela vai achar, caraca, que doideira e tal. E a gente fica imaginando o nosso bebê, né? Quando ele já tiver grandão e ver o vídeo, cara, acho que vai ser emocionante, né? Falar, meus pais eram muito doidos. Vai falar, caraca lá, meu pai também tava grávido. Tô aqui, gente, ó. Seis meses, parece que é seis meses. Parece, ó. Seis maisinhos. Seis mesão. Vinte e quatro semanas já. Eita. Tá que tá essa barriguinha aí. Eu tô muito ansiosa, gente. É menino ou menina? É menino ou menino. Eu já tô muito, muito ansiosa, gente. Ai, meu Deus. Então, pra começar, então, gente, ó. Já falamos pra compartilhar tudo ali e tal. Isso aí. E a gente quer colocar um teaser que a gente até colocou aqui no YouTube também. Isso, é verdade. Colocamos nas redes sociais, mas pra dar, né, um tchan aí, a gente quer colocar esse teaser de novo, né? É isso aí. Então vai, roda o teaser. Roda. Hoje é dois. Dois. Meu Deus, 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 meu Deus. De acordo com a teoria, é uma menina. E as pessoas foram mais com menino. Então marca menino. Menino? É. E quando sonha com menino, na teoria, é que é homem. Pô, pô, caraca, velho. Gente. E aí, gente, curtiu esse teaser aí? E aí? Ai, meu Deus. Depois desse teaser aí. Esse teaser aí ficou muito lindo. Aí muita gente fala, não, é porque saiu um pouquinho da cor tal ali. Não saiu não, isso é coisa da tua cabeça, hein? Muita gente comentou. Muita gente comentou. Ai, Jesus. Ai, mas o teaser ficou muito lindo. Tá, ficou lindo. Nossa, ficou emocionante, né? Na verdade, a semana inteira a gente tá fazendo uma enxurrada de... Foto com o Yuri mandou super bem. Ah, aproveitando. Já quero aproveitar já. Manda aí. Que o Yuri, gente, que tirou as nossas fotos que tá acontecendo aqui na semana toda. As nossas fotos que tem passado. Gente, o Yuri manda... Eu vou botar no Instagram dele aqui, deixa eu aproveitar. Calma aí. Pera aí, vou botar aqui na tela. Pera aí. Ah, então beleza. Vou botar aqui na tela. Tá vendo aqui, ó? Ó o Instagram dele aqui, ó. Cara, tu mandou demais. Tu mandou muito bem, muito bem mesmo. Parabéns. As fotos ficaram lindas. Ficou muito, muito legal. Também agradecer meu primo André. André. Que fez a filmagem também. Mandou muito nas imagens. Chegou lá de short e camisa. Mó frio. Ficou um picolé lá em cima, lá. Ai, meu Deus. Agradecer a Priscila, nossa prima. É verdade, que organizou tudo. Que preparou as brincadeiras que vai rolar aqui. Opa, tô falando demais. Mas agradecer a Thaís também, que fez cabelo e maquiagem. A minha irmã e o Rodrigo. Que trouxeram os kits lá do Rio. E, gente, a gente tá muito feliz, muito agradecido por essas pessoas. E é isso, né? É isso. Então, muitas pessoas também mandaram recadinho aí. É verdade. E vêm falando assim, ah, eu acho que é menina. Eu acho que é menino. Eu acho não sei o que. E falaram um monte de coisa aí. A gente começou com essa ideia da sexta-feira passada. Vamos pedir pra nossa família gravar o que eles acham que é e tal. Depois eu até estendi pra galera lá do Instagram. A galera gravou os vídeos. E a gente vai passar aqui os vídeos dos nossos familiares. Que tava muito engraçado. Cada figura, né? Se existia muito, o Lucas mesmo. Pois é, tá demais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos compartilhar esse vídeo aí com vocês, beleza? Roda aí o vídeo aí. Vai. E aí, pessoal? Estamos aqui numa briga braba aqui pra saber se é menina ou menina, hein? Eu acho que é menina. É a Sara. Eu também acho. Vitória, e tu, Vitória? Sara. É Sara? Sim. Então, tá aqui, ó. Nós três achamos que é a Sara. Sara. Vamos ver. Beijo. Beijo, gente. Oi, gente. Aqui é o Rodrigo. Eu sou a titia do Noah. E eu sou a Aninha. Eu sou a titia da Sara. Ó, a gente tá pra descobrir o sexo agora, 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 agora. Tô muito ansiosa. É, menino ou menina vai ser muito bem-vindo, muito amada. Eu acho que é menina. Mas é o meninão, meninão. Eu acho que é menina. Vamos ver. Meninão, meninão, meninão. Vai fazer parte do clube. É meninão, meninão. Pode escrever. Pode escrever. Menina, menina. Olha lá, cadê o balãozinho? Olha lá. É azulzinho. Menino. Beijo. Sucesso pra vocês. Oi, gente. Eu sou a irmã do Lucas. Eu acho que vai ser o Noah. Mas eu vou amar do mesmo jeito se for uma menina. Beijo. Tô louca pra saber. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Oi. Então, eu acho que a Débora tá muito redondinha. Então, não sei. Sei lá, com o rostinho muito largo. Sei lá, né? Se bem que isso enganou bastante. Mas eu acho que a Sarah vem aí. O Lucas também tá redondinho, mas aí não conta, né? Só a Débora. Eu acho que é a Sarah que vem aí. Vamos ver se eu tô certa. Tudo bem. Então, atendendo ao pedido do meu sobrinho amado e querido Lucas e da minha sobrinha querida amada Débora, eu, a Aurélia Lamela, acho pela cara de broa da Débora. E aquele nariz forte não tá muito larguinho, não. Eu acho que é menino. E você, Bruna? Eu também acho que é menino. Beijo. E aí, gente. Beleza? Eu sou o Vânia, Simona, Débora. Eu sou a Pamela, tem nada. E eu acho que vai ser o Noah. Eu acho que vai ser a Sarah. Assim, eu queria que fosse o ícara na minha cara, mas é o Noah. Oi, gente. Meu nome é Marta, eu sou madrasta do Lucas e eu vim dar um palpite sobre o sexo do bebê. Eu acho que é uma menina. Apesar de eu sempre errar, porque eu sou péssima nisso, bem capaz de vir um garoto, mas sem problema, que venha com saúde. Oi, gente. Eu sou o pai do Lucas e faço as palavras da Marta a minha. Eu acho que é uma menina também. Eu acho que é um menino. Eu estou contra vocês dois. Tem que contrariar, né? Eu sou a irmã do Lucas. Então, tá bom, gente. Sucesso, sorte para todo mundo, saúde para o neném e para todos. Beijo. Menino ou menina? Eu desejo a esse bebê tão esperado que venha com muita saúde, mas eu acho que é um menino. E aí, então, o vovô acha que é uma menina. Eu sou a avó do Lucas e estou torcendo para ser uma menina. Eu sou a tia do Lucas e eu acho que é menino. Eu sou o primo do Lucas e acho que é menino. Amor, o que tu acha que é o neném do Lucas? É macho. É o quê? Macho. Macho. Eu sou a mãe do Lucas e eu acho que eles vão ter um menino. Eu sou a Elie Vitória e sou a irmã do Lucas e eu acho que eles vão ter uma menina. Oi, Débora. Oi, Lucas. Oi, xuxuzinho. Oi, Lucas. Tudo bem? E essa criança aí? Vai ser o quê? Eu acho que vai ser menino. Eu. Eu acho que vai ser menina. Então, hein? Será o quê? Menina ou menina? Vai ser muito lindo. Qualquer um dos dois que for. O menino ou menina vai ser lindos. Importante. Eu vi com bastante saúde. Que Deus abençoando e tudo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês aí. Um abraço, um beijo. Muito carinho do titio Paulo. Mas eu ainda acho que é menino. É menina. Minha opinião é, como a avó da Débora, que ela vai trazer um garoto. Eu sou a avó da Débora. Na minha opinião, é uma menina. Oi. Eu sou a Lene, mãe da Débora. Débora e Lucas. Vou continuar com a minha opinião. Desde o início. Acredito eu que possa ser uma menina. Mas o que vier, vai ser muito bem-vindo. Se for menino, vai ser bem-vindo. Se for menina, muito bem-vindo. Beijo. Eu, pra mim, vai vir uma menininha. Vai chamar a Sara. E vai ser muito parecida com você, com a do bebê. Um beijo. Oi, gente. Tudo bem? A gente tá aqui participando da live da Débora. E eu sou a prima dela. E? Eu sou a tia. Eu acho que é gêmeos. E você, mãe? Eu acho que é menina. A mãe acha que é menina, tá? De qualquer maneira, o que vier, vai ser muito bem-abençoado. E já tá aí na linha da nossa família. Beijão, Débora. Beijo, Lucas. Beijo. Eu sou a Cléo. E eu sou a Lula. E nós somos primas da Bela e do Lucas. Eu acho que é o Noah. E eu acho que é a Sara. Oi, eu sou o Luciano, tio da Débora e do Lucas. Eu acho que é um menino, o Noah. Oi, boa tarde. Tudo bem? Aqui, meu nome é Glossiane. Sou prima da Débora. E hoje a gente tá aqui pra dizer o que a gente acha que é esse baby que está a caminho. Eu vou falar em meu nome, em nome do meu esposo, que não está aqui hoje, está trabalhando. E a Juju também vai falar o que ela acha que é. Bom, eu e meu esposo, a gente acha que é uma menina. Menina. Que vem mais uma princesa aí pra nossa família. E a Juju, o que que é? Juju, é menino ou menina? Menino. É menina? A Juju acha que vem mais uma priminha aí pra ela. Tá bom? Então, é isso, gente. Que Deus abençoe. Que o que Deus enviar seja... Que traga, né? Na verdade, muito mais alegria e amor pro Lucas e pra Débora. Tá bom? Um beijo. Amo vocês. E vamos ver o que que nos reserva e o que que Deus preparou pra nossa família. Um beijo. Oi, Débora. Felicidade pra você, pro Lucas, que venha um bebezinho com muita saúde. Nós aqui achamos que vai ser uma menina. 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 Ei. Beijo. Ô, Débora. Só eu não te ver, ver você, eu já falo o que que vem. Se é menino, se é garoto. Porque eu sou difícil errar. Quando eu olhar pro teu rosto, pro teu olhar pra mim, eu vou falar se é garoto. Se é um menino ou se é um garoto. Eu tenho certeza. No meu pensamento vai vir uma menina aí. Tenho certeza absoluta. Uma menina linda, hein? Igual você, assim. Se vir igual você, faça outra alegria, tá? Você também é muito linda. Tiago, um beijo. A gente tá falando aqui do teu avô Geraldo, da melhor qualidade. Aquele que sempre faz a alegria do povo. Um abraço e um beijo. Isso aí, galera, é demais. Voltamos aqui, gente. Calma. Hoje a gente vai ficar aqui igual o João Kleber. Para, 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 para. Quase igual o João Kleber. Mas a gente vai chegar no final, se Deus quiser. E tô vendo que aí as visualizações estão aumentando. E as pessoas online também. Vamos aumentar isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Tem alguém aceso aqui, gente. Os vídeos dessa família, gente. Só figura. Ai, meu Deus do céu. Aqui, vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar o vídeo oficial do dia. Ah, não. Não, vamos botar assim agora. Ainda não, ainda não. Ah, meu Deus. Bota, bota o vídeo. Bota ou não bota? Bota, bota o vídeo. Bota o vídeo, senão, olha lá, a minha avó lá vai fartar. Olha lá, a tua avó, coitadinha da dialinha. Gente, fica tranquila. Vamos passar o vídeo agora. Beleza? Então, vamos passar então. Então, passa o vídeo aí, irmão. Então tá, partiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 Sarah é princesa e assim, eu creio que a gente está trazendo uma princesa pra esse mundo vai ser uma mulher de referência assim como foi Sarah, esposa de Abraão, quando Jesus quando Jesus, é Jesus mas quando Deus chamou Sarah e Abraão pra gerar eles já eram de idade e mesmo assim Deus não esqueceu de dar a promessa pra eles que era um filho, que era o Isaac e Sarah foi uma mulher que hoje ela é tida como uma mamãe de multidãos assim como Abraão, pai de multidãos e eu profeti sobre a sua vida filha, que você vai ser uma mãe de multidãos, você vai carregar algo diferente no seu ventre não só fisicamente mas espiritualmente, eu creio que você vai carregar aquilo que Jesus vai colocar sobre você e aquilo que Jesus vai usar você pra sua geração na verdade, Sarah já foi gerada na eternidade é verdade o propósito dela já tá pronto aquilo que Deus já e vai entregar pra ela já tá pronto a gente só é um intermediador pra que isso aconteça só e agora uma pergunta pra vocês pra vocês colocarem aqui já era polêmica fogo no barquinho mãe carrega filho nove meses e todo mundo vê que quando nasce sai a cara do pai vocês acham o que vocês acham? vai ser a minha cara ou vai ser a cara do pai? ou vai ser fusão uma das duas eu acho eu fico perguntando pra ele sei lá o que que tu acha que vai puxar? eu quero que puxem os meus olhos o meu sorriso o seu sorriso o nariz do Lucas é mais pontudinho que o meu mais batatinho então pode vir com o narizinho do Lucas vai ser um presente dele de qualquer forma e cabelo? cacheadinho ou liso? ah, cacheado né fica bonitinha toda cacheadinha igual uma mini debora uma mini debora isso uma mini craque e adoradora adoradora ou filmmaker? adoradora 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 uma pastora ó gente eu fico tudo que eu faço eu já fico mais nada quando eu tiver com dois anos essa criança não quando ela nascer eu já vou botar um violão na mão dela eu já vou ensinar ela a tocar violão ela sabia nem que falava ela vai estar cantando é verdade ah Jesus eu acho lindo isso porque a criança ela puxa as nossas trazes e agora tem uma surpresa né gente né Lucas é isso aí uma surpresa pra vocês como foi pra mim também que ficou lindo demais ai gente essa semana na verdade eu já tava pensando isso há um tempo quando eu engravidei de compor uma canção pro nosso filho pro nosso bebê pra Sarinha e eu compus uma canção muito linda e é uma surpresa porque eu nunca compus uma canção pra um filho e foi muito diferente foi muito incrível e eu quero cantar ela aqui pra vocês e pra vocês Sarinha e em breve uma novidade também com essa canção porque ela ficou tão linda né ficou tão caramba que a gente até vai estender ela mas não vou falar agora vou falar depois a cena pros próximos capítulos pros próximos capítulos vamos lá vamos pegar o violão enquanto ela pega o violão eu espero junto com você será que eu não posso errar a letra não posso esquecer ah vai esquecer não aí coloca ali até qualquer coisa se eu se eu esquecer eu dou uma aí tá aí mesmo no whatsapp onde eu te mandei aqui ao vivo gente que é assim mesmo quando eu descobri você a vida teve mais sentido a melhor sensação que tem é ter você aqui comigo sentir o seu chutinho sentir você mexer te ver crescer dentro de mim não há como medir esse amor que eu tenho tudo pra você quando eu penso em você eu imagino o seu sorriso eu sonho sempre com você em te dar todo o meu carinho te acariciar e te fazer ninar sempre estarei aqui pra quando precisar e no meu coração pra sempre você vai estar um amor mais é infinito que eu já senti e descobri é infinito não dá pra medir e explicar o amor de mãe pra filho o amor de mãe pra filho é infinito quando eu penso em você eu imagino o seu sorriso eu sonho sempre com você em te dar todo o meu carinho te acariciar e te fazer ninar sempre estarei aqui pra quando precisar e no meu coração eu sempre você vai estar o amor mais é infinito e eu já senti e descobri se é infinito não dá pra medir e explicar o amor mais é infinito não dá pra medir e explicar o amor de mãe pra filho 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 e não importa o quanto crescer pra sempre vai ser o meu bebê o amor de pai pra filho o amor de mãe pra filho vou ter que arrumar um negócio quando eu confus a música o amor de mãe o nome da música é não de mãe pra filho o nome dessa música de mãe pra filho aí o Lucas já falou não tem como fazer de pai pra filho não porque eu não tô gostando disso não de pais pra filho pais e filhos do Renato Russo é verdade ah meu Deus foi bom compartilhar isso com vocês aqui muito bom estou muito feliz a gente queria ter feito essa live na verdade a gente queria fazer um chá revelação com a nossa família e tudo mas por conta desse coronavírus aí por conta dessa pandemia não pode ter aglomeração então a gente resolveu vamos fazer uma live revelação pra que todo mundo participe e tá aí essa live aí pra vocês vocês fazem parte disso é com certeza com certeza desde o nosso casamento desde quando foi exposto a nossa história o nosso casamento a nossa entrada tudo e tudo que Deus fez desde o casamento e até hoje é cumprimento de uma promessa e justamente eu postei isso justamente esse ano a gente completa três anos casado e é um ano que Deus tá enviando o nosso presente então assim agora a gente vai ser três trindade eu acho que tudo se encaixando né é verdade meu Deus muito mais e poder compartilhar isso com você como o Lucas falou você faz parte dessa nossa história é lindo 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 poder tá aqui e poder contar um pouquinho da nossa história pra você eu acho que é isso gente marca a gente pra cá e falar é menina é menina eu falei é menina a galera que colocou é menina vai colocar a roda eu sabia eu sabia e quem colocou menina falou assim ah eu errei mas já vi uma linda menina marca Débora pra caramba compartilha esse vídeo pra todo mundo que vai ser bom demais pra todo mundo saber aí que vem uma mulher uma menina de Deus pra essa geração amém vem Sara e pra completar não acabou não acabou ainda esse vídeo pra completar em questão da música vai rolar aí algo muito lindo pra vocês mas isso não vai revelar muito não deixa pra depois mas você ama a versão da canção a canção um mês e o tempo voa eu já sou e você nem descobriu são dois e chega perto mas eu ainda sou pequeno demais me deixa ficar e se por um acaso eu não tiver seus olhos você ainda vai me amar eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga mas eu não quero ser confusão então por favor me deixa na sua vida mas vê se aquieta seu coração se é tempestade todo medo se for arrependimento por favor tira daí você ainda não me tem inteiro nem me conhece direito mas já posso te ouvir e quando a barriga for crescendo você ainda vai ser linda eu nem preciso te ver seca o choro e fica aqui comigo que até assim tristinha eu já sei que eu amo você quatro meses tempo eu te imploro paciência eu vim do céu por causa do amor no quinto faltam quatro e eu aposto que os presentes já tão vindo em rosa ou azul e quando chega o sexto todo mundo já vê que você não anda sozinha no sétimo eu já tenho lencinhos com meu nome desculpa pai mas ela é só minha se é tempestade todo medo se for arrependimento por favor tira daí você ainda não me tem inteiro nem me conhece direito mas já posso te ouvir e quando a barriga for crescendo você ainda vai ser linda eu nem preciso te ver seca o choro e fica aqui comigo que até assim tristinha eu já sei que eu amo você oitavo mês aguenta que eu já tô chegando só quero um jeito de te encontrar no nono vem a pressa adoro, choro a gente desculpa você ter que sangrar e por mais uns anos você vai fazer planos pensando se eles servem pra mim e eu vou te acordar bem de madrugada você vai me amar mesmo assim o meu primeiro passo vai ser no seu abraço me segura quando eu cair e no final do dia é só tua voz que vai poder me fazer dormir se é tempestade se é tempestade todo medo se for arrependimento por favor por favor tira daí você ainda não me tem inteiro nem me conhece direito mas já posso te ouvir e quando a barriga for crescendo você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver um seco choro e fica aqui comigo que até assim eu já sei que eu amo você que eu amo você Obrigado.